Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo o coração novo em rede social E se achando especial com o som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda Esse paqueta, só de vida acaba paga Minha lindica babaiaga, assusta a voz É um babalu, falou demais de Gletta Seda Em batalha de poesia, que é uma modalidade que se chama Slam E eu tô na seletiva pra poder apresentar São Paulo No estadual de Slam Pra que sair pro BR E mano, eu faço poesia pros pretos Faço poesia de resistência, saca Mando sempre na batalha dos estudantes E eu tenho uma letra que eu gosto muito Que ela é mais ou menos assim E foi placto dum, placto dum Placto, placto, placto dum Foi placto dum, placto dum Placto, placto, placto dum 80 tiros Famílias são mortas no Brasil todos os dias Ou melhor, famílias negras São mortas no Brasil todos os dias Nas favelas, nas ruas Nessa máquina de boi pobre Denominada a periferia Onde o filho chora e a mãe vê Mas não pode fazer nada Onde, eu repito 80 tiros, choca menos pessoas Do que a porra de uma falsa facada E é o holocausto urbano nos becos de nossos guetos Nessas ruas confusas de São Paulo Onde as balas perdidas Logo se encontram no peito de mais um preto Dia 16 de maio confundeu o celular com o 3-8-ão Dia 14 de fevereiro Confunde mais um preto com o ladrão E mata o Pedro Gonzaga Mobilizado com o mata-leão E agora por mais uma confusão Acabaram com a vida de mais um do nosso povo E como já disse a WJ Eu aposto 100 mil cultivo Que amanhã eles confundem de novo Prentes no topo Só se for das estatísticas Não importa quantos irmãos estejam no topo da vida artística Quanto o nosso povo Ainda for algo de teste de balística Porque pra tu ser uma mira Ter melanina é o critério E não basta mais andar pra que a rota Traça minha rota diretamente pro cemitério É o tiro perdido Muito bem destinado Que meu peito invade É mais uma bala aí Sem piedade Outro negro na fala Por pura maldade E as favelas que mais parecem O frigorífico da sadia É tiro pro alto O sangue no asfalto E adivinha? Presunto novo todo dia É o bote da cobra Com o águia de sol Pra ver o sangue negro escorrer E é só de dobra Se ele me ver sorrindo Olha a vinhatura vindo Mas eu não vou correr Mas aí pena que a bala corre, né? E é mais rápida que eu Nesse jogo tu vive ou morre E mais um irmão morreu E mais um recado Prota na obreza Eu te dou uma certeza Pra muitos pretinhos O fim chegando no meio Sem que ele tenha comida na mesa E meu povo segue na luta Entre sangue, suor e choro inocente As chibatas A gente faz só de cacetete Mas já não basta nas correntes E hoje Hoje é medo, temor e receio E não mais que de repente Mais um tiroteio O tiro foi certo Mas o corpo coberto Será que nossa dona amolece Esse teu coração de concreto? E é feito o decreto Da burguesia covarde Que os policiais São os heróis da sociedade Mas agora eu te pergunto Se já não for tarde Quantos que esses heróis mataram Que realmente eram vilões de verdade? Eles acabaram com a nossa vaidade Roubaram o nosso tesouro E tem irmão que ainda acredita No Sérgio Moro E segue vivo o choro O pranto do gueto E certinho da fonte divina Deus age contra os pretos A maior justiça que me espanta Enquanto o rico janta Jantava luz de vela Na favela bala canta E eis nossa sentença A realidade é muito mais dura Do que você pensa Como o que? Pago pode proteger De ver como bandido Desde a nascença O ódio sempre ativo E por trás do distintivo Um coração cheio de malícia Se vem da polícia Se fala alto Segura a bifa É a perifa na guerrilha, mano A carne negra É mais barata E é abundante na matilha, mano E eles tiram o sarro E eu digo Foda-se nossos carros Não importa a nossa roupa Enquanto o irmão Sofreu discriminação Não, eu não vou calar minha boca Isso não é um teste O diabo veste farda Que mira, tira e mata De pistola e espingarda Sem esmero 666 Não Pra nós o número da besta É 1-9-0 Gratidão, família Satisfação total Primeira vez que encosto Embaro é isso É de GR E mano, quem quiser conhecer Um pouco mais do trampo Tem um pouco mais de poesia Tem mais letra Tem mais batalha Enfim Quem quiser conhecer um pouco mais Dessa cultura É só procurar Que aqui um barulho deve ter também E só procurar no insta, mano Lá tem mais letra Madruga 011 Não tem erro Tá ligado? E é isso, família Gratidão total Viu? Satisfação E é isso, família Tá ligado? Ele não vale, cuzão Essa faixa Ele não vale, cuzão E é isso, família Não tem mais do... É isso, família Não tem mais do... É isso, família